Salve, salve rapaziada, equipe TDS Garage para mais um videozão, não é mais um videozão, é para o videozão, cara. Aí, então vamos descer a nossa mini lancha, vamos começar a desamarrar, quer dizer, não dá para desamarrar ainda, né? Temos que ir até com o jipão até lá perto, senão nós estamos danados, né? Não é que eu queira dizer nada, tá ligado? Mas eu já estou no lugar que vai o motorista e estou com o capacete, então acho que mais nada mais normal que eu ser o primeiro. Não, 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 isso aí eu acho que só tem um único jeito, vai ter que ser naquele velho sistema do 2 ou 1, porque... Naquele velho sistema porrada. Pode ir saindo daí, Zé Ruelto, parceiro do 2 ou 1. Tem que deixar esse puta merda aqui junto com ela, ó. Vai, vai assim, vai assim, pode ir, pode ir, vai, vai, pode ir, pode ir, vai, isso, vem assim, Daniel, um pouco. Não, vamos desamarrar embaixo, né? Vem descendo, vem descendo. Cara, tá, não, tá valendo, nós temos que desamarrar, porra. Tá bom, tá bom, tá bom, deixa aí. Vamos soltar, cuidar pra não quebrar essa turbina no chão, cara. Ah, eu não perdi. Não sei. O que que deu? Vamos botar uma proteção no cabo da turbina. Ei, 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 cuidado, porra. Vai bem no meio dela. Meu, que merda, cara. Eu fui o primeiro. Vai, não, tá entrando água, olha aí. Só pelo cabo. Muita. Tá, vem dando. Tá, rema pra beirada. Meu, a lancha afunda um monte, cara. Tamo ferrado. Maluco do céu. É, valeu, eu quero ver se afunda essa bosta aí. Olha a turbina toda embaixo d'água, cara, ali. Tá virando. Sério, sério, vem pra beirada. Tô vendo que hoje nós vamos tomar um banho. Pera aí, então. Vou tirar uma das camisas. Cheio de farpa. Ah, dá uma bica d'água ali pelo negócio da turbina, né? Ah, fita isolante. Tá, vamos arrastar ela pra cá, então? É, você vai puxar ela pra trás, hein? Tá, pula, pula de dentro. Pula de dentro. Vou tirar a traseira dela aí do... Ah, bom que ela é levinha até, cara. Show de bola. Cara, a gente não colocou, rapaziada, a proteção... A borrachinha de proteção. A borrachinha de proteção no cabo da turbina. Nós estamos bem loucos, né? Mexemos, mexemos, mexemos e ainda conseguimos deixar assim. É, isso aí, hein? Aqui é TDS. O matelo daqui, se afundar... Afunda, ele afunda. Se afundar, não perdeu. Olha lá. Muriel chapando na fita, bota mais. Bota mais fita. Primeira adaptação na minilanja. Primeiro ring call da minilanja. Galera, prontinho. Não, nós ligamos lá no meio. Nós temos que ver se tem condições de entrar dois ou não. Vai, entra ali. Entra ali. Como é que eu vou entrar aqui? Vai pra lá. Ah, por que, cara? Vai pra lá, como é que eu vou entrar aqui? Ah, fiadão. Quem é que vai dirigir primeiro? Palhação. Aí, ó. Daniel, não tá pegando a turbina ali? Pegou o remo aí do teu lado aí, ó. Tá, mas peraí, temos que cuidar pra ela não... Rema. Vamos cuidar primeiro se parou de entrar a água. Parou! Vai, rema, rema, rema. Meu, que inguíssimo, cara. Olha, olha, olha como ela é estável. Vamos cuidar só pra não tomar um gole d'água com a lancha, né? Tomar um gole d'água e não estamos ferrados. Olha, ela balança fácil, né? Ah, claro. Balança, mas até que ela fica no... Ah, vai dar um... Eles falando lá, vai dar uma merda. Tamo indo pro capim, ó. Rema ali? Não, vamos ligar lá primeiro. Tá. Olha, olha lá, olha lá, olha a água, olha a água. Ah, moleque! Tá, tamo na primeira, tá? A primeira não tá andando bosta nenhuma. Botar uma segundinha? Vai, puxa. Ai, o cap tá quente, caralho. Eu puxo, eu puxo. Deixa a segunda. Segunda? Deixa a segunda. Aí, olha aí. E aí, eu puxo, caralho. E aí, eu puxo, caralho. Que bosta, cara. Meu, que da hora! E aí, agora é a chupinha vez aí, ó. Quero dar um... Não. Na real, a gente não pode avacalhar muito sem ter uma refrigeração nesse motor, né, cara? Vamos pegar, puxar uma segunda e vamos ver o que que ela rende de segunda, que parece que é a marcha mais adequada aí, cara, que o motor é fraquinho, né? Agora nós vamos testar sozinho. Vamos dar aí que eu já tô aqui. Olha aqui. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar lá naquele direcionador da turbina, no jato, pra fazer tipo isso aqui, ó. Mexer com ele, cara. Pra cima e pra baixo. É. E o certo era botar três nessa coisa aí, ó. Botar um no bico agora. Não, não é a três. Por que não? Tá sujeito a dar a conseguir despichar. Despachar a segunda cheia. Deixa eu ver. Claro, porque daí o... Deixa eu ver se eu consigo ir no bico. Ah, tem que... Ai, ai, ai. Ah, tu vai acelerar agora, hein, Gonto? Vou. E aí. Eu vou passar por cima do bico. Oh, tem que ir três, seus... Eu acho que não é uma coisa muito boa. Tem que ir três, seus bunda mole. Tem que ir dois ali e um no bico. É. Dá uma aceleradinha. Ah, como? Se acelerar, ela vem pra frente, ó. Pra poder aguentar, pra ela ligar. Tá, liga então, liga. Ela aguenta? Então vai bater, né, ó. Ó, cuida o cabo lá no escape. Ó o ronquinho da lancha. Ó, que da hora. Parece que anda mais, cara. Ó, que louco, ó. Tá andando mais, né? Só o senhor canhão. Tá ali. Tá aqui, é de segunda? Tá. Tá andando mais, né? Ê, terceira, pô. Bota a terceira. Não, vai queimar o braço, cara. Terceira. Tem que dar pra queimar o braço. Coloca a terceira pra ver. Tava em que marcha? Segunda. Não chegou a botar a terceira. Claro que não. Eu ia passar como? Ah. Acelerando, guiando e passando marcha. Tá, então vamos tentar ligar de terceira. Temos que arrumar um detalhe. Ah. Puta a merda, cara. Sortou o pivôzinho? Tá, mas é só rosqueado, né? É só rosquear. Puta a merda. Pô, mas é da hora, cara. Meu que top, velho. Tá, mas sentiu uma diferença agora sem olho junto? Ah, dá. Claro que dá. Ela arranca o forte como se fosse com dois. Aham. Sabe que tu vê que ela consegue despachar? Dá de ver que parece que ela quer flutuar já na água, cara. Claro, aí ela precisaria engatar aqui, ó. Terceira. Bah, eu acho que... Aí não mete o pé, ela vai engatar a quarta. Eu acho que... Oh, a quarta. Eu acho que só se ela engatasse a terceira ali, ela já dava umas rampadinhas massa na água, cara. Ah, já conseguia bater aqui no outro lado dela, aqui, ó. Vamos arrumar o volante aí, rapidão. Olha lá. Olha lá o Muriel de lancha. Bicho nervoso, olha lá. Cara. Acho que ela estava decolando, olha aí. Massa pra caramba. Olha lá, olha lá. Olha que top, cara. Da hora. É que massa. Desliga. E aí, corre mais? Corre. Agora é da hora, né? Meu, é muito massa, cara. Meu, muito top. Ah, se nós... Me empurra que eu não vou mais sair. Então, quer dar uma voltinha? Vamos uma cada um sozinho pra ver como é que é? Show, demorou. Aí, bicho louco do Daniel que vai agora. Cuida pra não se queimar no escapamento, cara. Normal. É porque está na terceira. Não, mas aquela hora não ficou, né? Não, não, não. Tem faixa pra segunda. Olha os capas lá. Se nós ligar, a gente troca. Se ela ligar, a gente troca. Não fica acelerando. Não estou acelerando. Não vai puxar, capinha. Pode ligar. O reservatóriozinho está vazio. O Muriel está trazendo aí a mini lancha, então. O Daniel arrumou uns cabos lá com o pai. O pai tinha. Está lá naquele quiosquezinho lá no carro dele. Ele tem umas coisas também. Tinha uns cabos. E nós vamos pegar a carga do jipinho pra fazer a mini lancha ligar. Pô, arrumou o cabo que o Daniel arrumou, né? Vai dar uma cagada. Meu Deus do céu, cara. Isso aí, na verdade, seria pra ajudar a bateria, mas se nós ligar o contrário, vai dar um estouro. Tá, ó. Ó, o preto. Ó, liga o preto no negativo. Sim, preto é negativo. É, Daniel. Preto é negativo. Fechou, hein? Volta. Calma. Não estou acelerando. Não estou acelerando. Ah, o Daniel está choramingando que quer ir embora, cara. Oh, segura. Aí, tomando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Segura, 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 segura Segura, porra Ah, pesa, viu? Massa, né? Não, muito, muito da hora, cara Só tem que fazer uns acertos aí, umas regulagens, uns negócios Isso aqui pode ser que a gente tivesse que mexer Pegar ele e levantar um pouquinho mais ou baixar um pouquinho mais Isso aqui vai ter que ser estudado Porque a lancha parece que a segunda dela, cara, abre totalmente forte Se o cara quiser, pode fazer cortar giro na segunda Tipo, o motor corta giro A gente economizou um pouquinho o motor Porque olha aqui, cara, coitado, tá sem refrigeração nenhuma, nada Então a gente tava ciente disso, né? A única refrigeração que ele tinha era os espingos d'água que subiam Ó, um negócio ali, ó, no meio, ali dentro desse cofre aí Não pegava vento, cara, nada Tava foda, perigoso até estragar o motor E a terceira dela? A terceira acho que é quase a marcha mais adequada a andar Se tiver sozinho, quem sabe Se fosse no mar e tal Não, sozinho, se ela conseguir abrir, tem gata quarta Porque daí também ia ter o comando pronto nas mãos ali pra pegar e já puxar a hora que tivesse embaladinho, né? Claro, comando, parte de pedal, não precisa ficar segurando aqui na barriga aqui e acelerando junto assim, né, cara? Uma coisa é certa, nós não vamos desistir da mini lancha Vamos continuar ela pra terminar Vamos ver se mexemos alguma coisa aqui pra poder pegar e fazer mais um testezinho Ela tem potencial Ela ficou, vai ser animal andar com isso aqui e pronto Então é isso, galera, já comenta aí o que vocês acharam, cara Dá a opinião, dá a dica, o que nós temos que fazer com a mini lancha pra melhorar ela Pra ajustar esses detalhes aí, né, o que ainda dá pra ser ajustado Beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra acompanhar essa e outras aventuras e outros projetos que vêm por aí Falou, valeu, tamo junto Falou, valeu, tamo junto Falou, valeu, tamo junto